É a terceira fase da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Com base em documentos apreendidos agora, outras sete partidas estão sob suspeita de fraude. Duas do Campeonato Goiano desse ano, outras duas do Campeonato Paraibano de 2023, dois jogos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado e uma partida da Série A do Brasileirão de 2022. Flamengo e Havaí disputavam jogo valendo pela última rodada do torneio. O time catarinense já estava rebaixado e a equipe carioca apenas cumpria a tabela. O jogo terminou em 2x1 para o Havaí com um gol contra marcado no fim do primeiro tempo. Mensagens identificadas pelos promotores apontam que Romário Hugo dos Santos, o Romarinho, ex-jogador e apontado como um dos aliciadores do esquema, em conversa com a namorada, diz que precisa ir ao Rio de Janeiro. O motivo seria a partida entre o Flamengo e o Havaí. O valor oferecido aos atletas aliciados seria de 800 mil reais. Quantos funcionários dos clubes que estão sendo prejudicados por conta de uma situação quanto essa? Mexe com o sentimento de uma nação. Ele desrespeita o sentimento de uma nação. Ele desrespeita a emoção maior do futebol, que é a imprevisibilidade. Ele torna previsível aquilo que nós dizemos, dissemos sempre que o futebol é bonito pela sua imprevisibilidade. Além de documentos e mensagens localizadas nas operações anteriores, as novas partidas passaram a ficar sob suspeita depois que os promotores receberam das casas de aposta movimentações consideradas atípicas, registradas momentos antes de lances polêmicos. Os investigadores já sabem que a estratégia do esquema era aumentar os ganhos manipulando alguns lances específicos, como expulsões, escanteios e cartões amarelos. Até agora, 32 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público. 12 são atletas que já foram penalizados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com suspensões e até o banimento do futebol. Não é o momento de se passar a mão na cabeça do atleta por qualquer razão que ele o tenha feito. É porque ele está jogando fora não só a sua dignidade pessoal, mas a dignidade de um esporte, de várias famílias. Se um jogador se compromete, os outros 21 jogadores e suas famílias são penalizadas por um ato, às vezes, de um marginal infiltrado no esporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.